Eu tenho um cavalo verde E sai tudo vermelho Eu lhe ensinei a falar Sabe dizer mamãe E é tão inteligente Que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente Que até usa óculos pra poder olhar Sua namorada é loira Muito vaidosa Pinta a foto de vermelho E é muito mandona E quando ela vê o cavalo Ela lhe diz Tenho vontade de te comer Você parece um cheiro verde Vontade de te comer Você parece um cheiro verde Eu lhe ensinei a falar Sabe dizer mamãe E é tão inteligente Que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente Que até usa óculos pra poder olhar Três porquinhos desobedientes A mamãe disse que não Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca É pé Quai, seu app de vídeos curtos Mas isso é só